Bom gente, vamos continuar agora a nossa parte 2 do nosso aplique semiautomático. Nós demos uma parada para estudar algumas ferramentas para dar continuidade no nosso curso. Bom, a partir deste momento, já com todas as ferramentas estudadas, tanto para o aplique semiautomático e apliques manuais, podemos continuar nosso curso na criação do aplique. Lembrando que você aprendeu todas as ferramentas necessárias e suas configurações para executar as tarefas que faremos daqui em diante. Em caso de dúvida, volte até a parte relacionada e estude novamente. Não se preocupe, pois faremos tudo passo a passo e bem explicado, para que não haja dúvida. Bom, é só uma pequena paradinha aqui para falar para vocês o seguinte. As ferramentas que nós estudamos aí, até o momento, a gente vai usar tanto aqui na parte do semiautomático, como na parte manual da joia. Então, o vídeo anterior foi um pouco extenso sobre as ferramentas, mas foi necessário para podermos dar continuidade no curso aí. Então, vamos para a próxima página. Aplique semiautomático. Paramos na parte na qual criamos o aplique automático do coração que está inteiro e iremos editar o coração que está sobreposto. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página. Organizando as camadas. Primeiramente, depois de ter criado o aplique automático do coração inteiro e excluindo o contorno, como vimos nas páginas anteriores do aplique semiautomático, precisamos aplicar o VVA e organizar as camadas e suas configurações antes de prosseguir. Isso nós já fizemos aí no vídeo anterior, na parte 1 do nosso aplique semiautomático aí. E organizamos as camadas e paramos aqui. Tá joia? Vamos para a próxima página. Edição das partes que estão sobrepostas. Para editar as partes que estão sobrepostas, precisamos pensar o seguinte. Todo aplique é criado com um tipo de ponto chamado costura de linha. Onde criaremos contornos com esse tipo de pontos. Então, seguindo esse raciocínio, devemos habilitar, pelo menu atributo, a costura de linha da camada que precisamos editar. E desabilitar a costura de região, que não usaremos. E para isso, clique duas vezes no coração que vamos editar. E no menu atributos, faremos isso. Vamos lá? Vamos abrir o meu Pdesign aqui. Bom, deixa eu aproximar meu zoom aqui, mais próximo. Joia! Primeiramente, o que faremos, conforme a apostila nos ensina, o que precisaremos tê-lo aqui? Bom, a gente vamos trabalhar a partir deste momento com o menuzinho aí, de costura de linha. Que está aqui em atributo. É só eu selecionar a camada que eu desejo. Ele vai, vou clicar duas vezes, ele vai ativar o meu atributos aqui, conforme já estudamos. Bom, eu tenho a opção também de criar esse assistente através do assistente de aplica automático. Mas só que daí, os pontos vão sobrepor, tá joia? A parte do meu coração aqui, que eu já criei pelo sistema automático. E é isso que não queremos na nossa matriz. É que os pontos de cobertura se sobrepõem, porque pode causar dano. O seu bordado pode ficar muito rígido, porque o ponto de cobertura, ele já contém uma quantidade grande de pontos muito perto um do outro. E a gente, a finalidade de nosso semi-automático, é editar essa segunda parte que está sobreposta, né? De modo manual, de modo que a gente tire a parte que está sobreposta nos pontos de cobertura, principalmente, joia? Então, vamos continuar. Então, a primeira coisa a se fazer, eu vou desabilitar aqui a costura de região. Que eu tenho aqui no meu coração aqui, que está sobreposto. Clicando duas vezes, igual eu fiz. O menu atributo foi ativado. Eu venho aqui, né? Primeiramente, eu desabilito. Não, primeiramente eu vou habilitar aqui a nossa costura de linha. Tá joia? Aqui, veja que a ferramenta costura de linha, ela aparece numa linha só, tipo ondulada. Tá ok? Você clica no botãozinho, igual eu estou fazendo aqui. Ativei a costura de linha. Tá joia? Vejamos que aqui na camada, do seu lado esquerdo, já apareceu o contorno desse nosso coração que está sobreposto. Veja, tá joia? Que é este contorno que a gente trabalharemos a edição para criar a segunda parte manualmente do nosso aplique. Tá joia? Lembrando que essas técnicas que vocês estão aprendendo, é uma técnica diferenciada. E que poderá utilizá-las em vários tipos de aplique. Principalmente de sobreposições aí, né? Parcial. Então vamos lá. E agora, como eu tenho aqui o meu coração, tá ok? Que está sobreposto aqui. Eu tenho a ferramentinha de costurar região ativada. Vejamos que ela está ativada. Eu vou desativá-lo, porque eu não quero trabalhar com costura de região. Aplique somente costura de linha. Tá ok, gente? Então eu vou aqui, clico nesse zigue-zague dele aqui. E desabilito a nossa costura de região. E está pronto o nosso contorno para a gente começar a nossa edição. Lembrando que a nossa proposta aqui, no nosso curso de aplique, nessa parte manual que a gente vamos fazer. É criar as quatro camadas referentes ao grupo de aplique. Mas todas em manual, tá ok? Todas feitas em edições manuais aqui. A primeira criamos na parte automática. E a segunda vamos utilizar manual, o procedimento manual. E tem um conjunto de técnicas que vai sendo ensinado no decorrer do curso aqui. Tá joia? Não são técnicas difíceis, né? Mas elas precisam se entender o conceito para as criações das outras matrizes que vocês irão criar aí, né? Logo após o término desse curso. Tá ok? As matrizes que vocês... Preferenciais de vocês aí, tá joia? As técnicas serão as mesmas. Então precisa se aprofundar um pouco nas técnicas. Mas não é difícil, tá gente? Vamos continuar então. Vamos à postila. Habilitamos, né? Aqui no menuzinho do... Costurar linha. Habilitamos pelo atributo. Habilitamos o costurar linha. Vamos lá no Pdesign. E lembrando que se tiverem outro tipo de ponto aqui em cima, você deixe o ponto corrido. Porque a primeira camada, no caso, que é a camada da posição no tecido, né? É feito em ponto corrido. Então, ok? A configuração dele aqui, depois dele selecionado, você vem aqui em atributo de costura. Mantém como está, como padrão. Joia? Então vamos lá. Bom, então eu tenho aqui minha primeira camada, né? Eu vou fazer uma edição nessa primeira camada a partir de agora. Nós vamos fazer junto aí. E para a gente poder criar as outras camadas, já uma cópia dessa camada editada, tá joia? Lembrando que depois de eu editar essa primeira camada, ela vai servir para fazer mais três cópias dela para a gente concluir as quatro camadas do Aplique. E em determinada camada, no caso do alinhavo, só vai mudar o ponto, o tipo de ponto. E no último, né? Última camada de ponto de cobertura, a gente vai mudar o tipo de ponto e vai ter que fazer outras configurações em IZ também. Mas nada difícil não. Então vamos lá. Para a apostila. Como podemos notar, a camada do coração que iremos editar está com a costura de região desabilitada. E somente a costura de linha está habilitada. E deixamos esta camada com o ponto corrido como padrão. Foi o que falamos agora. O próximo passo é nós editarmos esta camada da posição do Aplique no tecido, né? Para podermos seguir as demais camadas que criaremos utilizando a própria camada como base para as demais. Observe como ficou a camada do coração que vamos editar. Ok? Já fizemos isso agora. Padrão de criação. Vejamos que pela imagem da página anterior, o contorno do Aplique da edição que vamos fazer passa por fora do Aplique já criado. O que temos que saber neste instante é redirecionar os pontos da matriz a ser editada de modo certo. Ou seja, que no final as duas camadas se encontrem e fechem em nossa matriz. Vamos à prática então. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Temos aqui duas imagens aqui, né? Deixa eu abrir o P-Design. Essa parte do contorno aqui da nossa, nós transformamos em ponto corrido, que é a nossa primeira camada de posição do tecido. Ela está passando, essa curvatura, né? Ela está passando por fora, né? Da nossa, da nossa, do nosso ponto de referência que está sendo usado aqui. Nosso ponto de referência agora, neste momento, é o contorno aqui, é o ponto de cobertura do coração criado no modo automático. Tá ok? Então, o que temos que fazer neste caso aqui? Nós temos que elevar essa curvatura para dentro desse nosso ponto de cobertura aqui, utilizando o ponto de cobertura como referência. Tá ok, gente? Lá para o final desse método aqui, aliás, desse sistema de sistema automático, a gente vamos ver que o ponto de cobertura somente estamos utilizando como referência. E na realidade, as criações que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai ter que mudar a ordem depois dela toda pronta. Agora não é a hora ainda, mas só estou adiantando. Tá ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Veja, pela figura anterior, já deu para ter uma noção de como vai ficar a camada de posição no tecido antes e depois de editar. Para começarmos a editar esta camada, clique duas vezes na camada correspondente na janela de camadas ou ordem de costura, conforme a gente já estudou, e ative a seta de seleção de pontos. E logo após, vamos levar os pontos por pontos para mais ou menos na borda do ponto de cobertura da referência do coração do aplique já criado. Note que não é preciso estar perfeitamente alinhado, pois são só camadas de posições que, ao final, será coberto com os pontos de cobertura. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima página aqui. Pontos sendo colocados e em alinhamento com a borda, usando o ponto de cobertura como referência da camada anterior. Pontos já editado e pronto. Vejamos aqui que tem um desenho aqui para exemplificar melhor, mas vamos lá para o P-Design, para a gente fazer o que a postila nos informa. Vamos? Bom, deixa eu aproximar o zoom aqui. Vou clicar em zoom. Vocês já sabem mexer com essa ferramenta, ok? Cliquei, arrastei, soltei. Estou aqui próximo do meu contorno que eu tenho aqui, da minha parte, da minha camada, da matriz de posição do tecido. Então o que eu tenho que fazer é pegar essa parte, onde está a cobertura aqui, trazê-la o mais próximo possível aqui da borda. Vejamos aqui a borda que nós estamos usando aqui, o nosso ponto de cobertura como referência aqui da camada. Fizemos automático, para o ponto se encaixar lá dentro, para a gente fazer as duas camadas que faltam, aliás, as três camadas que faltam para o aplique, tá ok? De acordo, vai sendo criado, vocês vão entendendo por que que esse ponto tem que ficar sobre, né? Aliás, tem que ficar próximo da borda que utilizamos como referência. Vamos lá? Então, o que eu faço para a gente editar? Primeiro, a adição aqui, né? Você vai utilizar o método aqui do padrão aqui do Pdesign, né? Não vamos converter para nada, está no padrão de criação. Eu vou clicar duas vezes no meu coração, que eu vou editar. Vou vir aqui na seta selecionar e vou selecionar pontos, tá ok? Vejamos que ele criou pontos. Aliás, já estão criados esses pontos, ele só habilitou, né? Agora, eu vou arrastar essa parte do coração aqui para dentro, utilizando o meu ponto de cobertura aqui como referência, tá ok, gente? Eu não estou mexendo no meu ponto de cobertura, só estou usando ele como referência. Eu vou clicar no primeiro ponto, ele ficou em preto, ativou a seleção dessa alça aqui de controle. Vou arrastar até aqui o mais próximo possível. Lembrando que nunca deixe sair aqui, para o lado de fora, aqui da nossa referência, tá ok? Vou clicar no segundo ponto, eu vou levá-la aqui o mais próximo possível. O terceiro ponto. Vejamos que aqui eu tenho dois pontos próximos, eu posso excluir um, no caso aqui não tem problema, tá ok? Vejamos que vamos levando esse ponto. Joia. Vejamos que ele está ficando meio torto aqui, não tem problema, a gente vai corrigir esse erro logo após. Terminarmos aqui. Joia. O porquê que ele está ficando meio torto aqui? É porque é devido a configuração desse ponto, dessas alças aqui, tá ok? Então você pode clicar nela, selecioná-la, onde está torto, tá ok? Traz o mais próximo possível. Clica com o botão direito sobre o ponto, conforme já vimos, tá ok? Vamos para a vértice, tá ok? Vamos corrigir uma das vértices. Joia. Aqui também, vejamos que eu posso trazer esse ponto aqui. Vou clicar com o botão direito nele, vou para a vértice, onde eu regulo somente uma das vértices. Tá ok, gente? E vou regulando. Veja que, já estudamos isso aí, a gente regula as vértices individuais, tá ok? Vejamos que... Vamos lá. Mais um pouquinho próximo. Isso aqui, gente, tem que ser feito com calma, com cautela, tá jóia? Vou clicar nesse ponto aqui, que está meio torto, vou mudar para a vértice também. Tá ok. Pronto. Vejamos que ficou um pouquinho só torto aqui, mas essa parte, onde ficou torto aqui, não tem problema. Por que que não tem problema? Porque, como a gente vai utilizar somente como posição do tecido e vai utilizar nas outras camadas como posição do corte e alinhavo, né? Ele vai ficar escondido depois dessa parte, do ponto de cobertura, né? Desse próprio aplique automático que temos aqui. No caso, igual eu já estava falando para vocês, nós estamos editando na maneira inversa, tá ok? Depois de terminar, a gente vai jogar essa camada lá para o primeiro lugar. Ela vai ficar atrás, né? Do ponto de cobertura que fizemos automático. Mas isso a gente vai ver mais para frente ali. Por enquanto, a gente trabalha dessa maneira para poder estar utilizando, conforme vocês estão vendo, né? O ponto de cobertura criado automático para, como referência, para a gente ir criando as outras camadas. Joia? Então vamos lá. Então aqui está pronto. Vamos para a postila. Próxima página. Veja que a primeira camada já está pronta. Agora vamos fazer uma cópia dessa mesma camada para criarmos a camada posição corte do material a ser aplicado. Clique duas vezes novamente na camada editada e no início vai copiar e colar conforme aprendemos das páginas anteriores. Obteremos, então, uma cópia da camada da posição já editada e com os pontos corretos, que é o ponto corrido. Então, aplicando o VVA, nesta camada, na cor verde, o que corresponde à cor da camada de posição corte. E organizamos em segundo lugar do seu grupo. Bom, vamos lá. A partir de agora, a gente vai criar a segunda camada do nosso grupo de aplica, a camada de posição corte. Vai se criar ela utilizando a própria camada que acabamos de editar como base para criar as outras, conforme já falamos. Então vamos fazer isso agora no Pdesign. O que eu tenho que fazer agora, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom só. Aqui está bom. Eu vou clicar na minha camada de posição do tecido, vou clicar duas vezes nele. Vou em início, vou copiar e vou colar. Vejamos que apareceu aqui nas minhas anelas de camadas, na ordem de costura, a cópia que fizemos do nosso contorno aqui, da posição, da nossa camada de posição do tecido. Então eu vou jogá-la aqui em segundo lugar já, conforme a apostila nos ensina. E vou clicar duas vezes na minha camada de posição, que agora essa camada aqui vai ser chamada de camada de posição de corte. Tá ok? Então eu vou clicar duas vezes, vou vir aqui na abinha de cor, ou então eu posso clicar aqui no carretelzinho de cor, tanto faz. Vou mudar aqui, vou utilizar já as cores que eu tenho na referência aqui logo abaixo. Vou utilizar a cor verde, que é referente ao padrão do VVA, que é a segunda camada, a cor é verde, referente à posição corte do material aplicado. Então, jóia! As configurações continuaram as mesmas, é o ponto corrido, né? No atributo de costura, deixa eu selecionar ela, é a mesma configuração, tá ok? Tanto a camada de posição de corte, como a camada de posição do tecido, né? São as mesmas configurações, o que muda são as cores para a gente poder se localizar melhor, tá joia? Então vamos lá. Apliquei o VVA, coloquei em segundo lugar aqui, no seu grupo aqui, tá ok? Lembra que a primeira camada em vermelho aqui, já começa um novo grupo, que é o grupo, né? Da nossa que estamos editando aqui. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Aqui está, a apostilha está mostrando para vocês o que fizemos agora, tá ok? Vamos para a camada de alinhavo. Para criarmos a camada e alinhavo, basta fazer novamente uma cópia da camada anterior, clicando duas vezes na camada e ir em copiar e colar. Feito a cópia da camada, agora vamos configurar seu tipo de ponto para ponto EV, no menu atributos e em costura de linha e em costura de linha. Logo após, aplicaremos o VVA na cor amarela e deixaremos sua camada na posição 3 do seu grupo. Com a camada alinhavo selecionada, vá em atributos de costura, no painel à direita, eu use as seguintes configurações. Ponto E, vai ser utilizado para o alinhavo, 2mm de tamanho e 5mm de distância dos pontos. As configurações de tamanho deste ponto poderá variar para mais ou para menos, de acordo com as referências que vão sendo criadas, como veremos no decorrer deste curso. Bom, vamos criar então a camada de alinhavo e fazer o que a costila nos propõe. Vamos lá, eu vou aqui no meu P-Design. Então, eu vou selecionar essa camada que eu acabei de criar, vou clicar duas vezes nela, vou no menu início, vou em copiar, vou em colar. Note aqui na sua barra, aqui na sua janela de camadas, na ordem de costura, apareceu a cópia da nossa camada, eu vou deixá-la em terceiro lugar aqui, tá ok? Do nosso grupo, tá jóia? Não é o terceiro lugar na... Não é o terceiro lugar na ordem de costura, é o terceiro lugar no grupo que estamos criando, lembra? Tá ok? E vou clicá-lo duas vezes para entrar no atributos para podermos editarmos, vou em ponto corrido, vou mudar o ponto para ponto EV, tá jóia? Mudei o ponto EV, e vou agora na cor, vou clicar aqui no carretelzinho, vou mudar para a cor amarela, que já está aqui embaixo sendo usado como padrão. Agora vamos configurar esse ponto EV, tá jóia, conforme a postila nos ensina. Então, vou clicar duas vezes novamente, vou vir aqui no atributo de costura, vamos ver o que a postila nos fala, o ponto... Vamos utilizar o ponto E, 2mm de tamanho e 5mm de distância dos pontos. Então vamos lá, ponto E, já estou aqui, se você quiser utilizar o ponto V, você muda o seu ponto aqui, tá ok? Lembrando que para ativar as suas configurações, eu tenho que clicá-lo na camada correspondente aqui na ordem de costura, para ativar o atributo de costura desse determinado ponto, tá jóia? Então, a distância eu tenho aqui já de 5mm, né? O tamanho eu vou deixar com 2mm, conforme a postila, tá jóia? E aqui mantém-se o padrão de 2mm e o restante também, tá ok? Então vamos lá, continuando. A configuração de tamanho deste ponto poderá variar para mais ou para menos, de acordo com as referências que vão sendo criadas. Bom, o que a postila nos diz aqui é o seguinte, que este tamanho que vejamos aqui, que é a ponta aqui do nosso ponto de alinhave, que é o ponto E, ele pode ser variado de acordo com o seu trabalho. Por quê? Quando a gente chegar ali no ponto de cobertura, pode acontecer de esse ponto ficar transpassando o ponto de cobertura, a gente ter que diminuir mais o tamanho dele, tá jóia? Isso a gente vamos aí estudar junto aí, né? A gente vai fazer isso aí na hora que chegarmos lá. Então, aqui nós já temos criado o nosso ponto de alinhave também. Já padronizado, ele está na terceira colocação do seu grupo, tá ok? E está configurado conforme estudamos, vimos aqui na postila. Então vamos para... Aqui só é o exemplo do ponto. Vamos para o ponto de cobertura, o ponto de acabamento. Bom, a última camada do aplique é a mais importante e exige uma atenção especial aos detalhes, pois esta camada terá uma edição diferente das outras e bem mais complexa em relação às camadas anteriores. Por isso, caso ainda fique em dúvida, nas edições reviso o conteúdo das ferramentas, linhas e região, conversores de pontos, setas, selecionar e selecionar pontos. Mas não se preocupe com essa complexidade, pois faremos tudo passo a passo na edição dessa camada. Vamos lá então. Para começar, crie uma cópia da camada de posição e coloque essa cópia já organizada na quarta posição do seu grupo. Bom, vamos lá então para o Pdesign. Agora, a próxima camada que vamos criar é a camada de pontos de cobertura. Ela exige um pouco mais de técnica, porque a gente vai fazer uns ajustes. A gente vai ver aí. Ok. Então, ela é a única camada que dá um pouquinho de trabalho. Não é trabalho. Ocupa um pouco do tempo para fazer, porque a gente vai precisar converter duas vezes essa camada para a gente chegar no resultado final aí, conforme veremos. Então, eu posso selecionar. Eu vou selecionar qualquer uma das duas aqui. O ponto de posição que é mais fácil para mim. Vou clicar duas vezes. Vou aqui em início. Vou em copiar. Colar. Fiz mais uma cópia. Qualquer aqui. Vou jogar na quarta posição. Vejamos que eu deixei aqui na quarta posição do seu grupo. Opa. Joia. Agora eu clico duas vezes nele. Venho aqui no tipo de ponto. Mudo para ponto zig-zag. Tá ok. Venho. Lembrando que eu vou clicar no carretelzinho. Já vou aplicar o padrão VVA, que é a cor azul dessa camada aqui. Tá joia. Bom, a cor aqui do VVA é em azul. Tá joia. Mas, só vou mudar um pouquinho a cor aqui. Só para vocês entenderem o porquê que a gente vamos editar essa última camada. Tá joia. Então, antes disso aí. Vamos deixar aqui o tamanho do ponto para 3 milímetros. Opa. Foi demais. Pronto. 3 milímetros. Lembra quando eu falei que a gente talvez precisaria editar o nosso ponto de alinhavo? Veja que ele está transpassando para fora um pouco do nosso ponto de cobertura. Tá ok. Isso a gente resolve. Tá. Clicando novamente no alinhavo e diminuindo o tamanho dele aqui. Vejamos que eu estou com a minha camada de alinhavo até sumir. Tá joia. Resolvemos. Só diminuímos o tamanho do alinhavo. Agora voltamos para a nossa camada de ponto de cobertura. Tá joia. Deixa eu mudar a cor dele aqui só para vocês entenderem melhor. Né. Eu coloquei a cor vermelha aqui para vocês visualizarem melhor. Veja que aqui, onde está a curvatura aqui. O nosso... O nosso ponto aqui está sobrepondo. Aliás, ele vai ficar atrás depois. Vão ficar dois pontos sobrepondo um outro. Os pontos de cobertura. É isso que é o grande problema no aplique. Tá ok. Que o aplique automático não consegue identificar esse tipo de erro. Ou seja, se você tem dois objetos sobrepostos, ele vai criar essa sobreposição. É por isso que a gente estamos editando manualmente. A gente vamos tirar essa parte que está sobrepondo e fazer uma suposta emenda logo atrás ali. Para a gente corrigir esse tipo de erro. Tá ok. Então deixa eu voltar para o padrão azul novamente. Então vamos lá. Vamos para a postila. Selecione essa camada no menu atributos e em costura de linha mude para ponto zigue-zague. Mude a cor para azul, que é o padrão VVA. E o atributo de costura no painel direito configure para 3mm a largura do ponto zigue-zague. Não se preocupe com... Não se preocupe se a matriz ficou por cima do grupo anterior. Pois vamos editá-la. Tá ok? Então vamos lá. Não tem problema. É o que falamos. É o que precisamos. Deixa eu mostrar aqui no P-Design. A postila diz não se preocupar que esse ponto ficou por cima do outro. Que é exatamente isso que vamos editá-la. Tá ok? Então vamos lá. Próxima página. Já configuramos o seu ponto para... Deixa eu voltar aqui. Para o ponto zigue-zague. E na configuração aqui dessa camada está 3mm do zigue-zague. Tá jóia. Vamos seguir em frente. Como mostra na figura abaixo a camada que está sobre o grupo anterior. Como mostra na figura abaixo a camada está sobre o grupo anterior. E é exatamente isso que vamos ensinar. A tirar essa sobreposição e fazer uma suposta emenda no encontro desses dois grupos. Lembrando que somente é feita essa emenda de camada de um grupo ao outro com a última camada do grupo. Ou seja, a camada do ponto de cobertura. Bom, é o seguinte. É conforme já falamos aqui. Esse tipo de configuração aqui que vamos fazer somente é nesse último camada do nosso grupo de aplique. Que é a camada do ponto de cobertura. Joia. Que é essa camada que estamos editando. Vamos lá. Como nessa camada o ponto de cobertura precisaremos cortar a parte que está sobreposta e fazer uma suposta emenda. Utilizaremos duas etapas de conversão. A primeira, conversão de pontos para realizar o corte e exclusão da parte que está sobreposta. A segunda, conversão para a bloco para realizarmos a suposta emenda. Vejamos que sobre conversões de ponto, que a gente estudamos aí, nessa última camada a gente vai usar os dois tipos de conversões. Está ok para a gente realizar a finalização da nossa edição, da nossa última camada do ponto de cobertura do nosso aplique. Joia. Então vamos lá. Opa. Nessa camada, será preciso retirar a parte do ponto de cobertura que está sobreposto e realizar uma suposta emenda para concluir a camada. Então vamos selecionar a camada do ponto de cobertura que estamos editando do grupo e com dois cliques ir no menu da atributo e clicar em converter para pontos. Então vamos lá. Deixa eu ver se ele vai em. Vamos lá. Vamos ao Pdesign. Primeira coisa a se fazer. Conforme a gente vimos. Tirar essa parte que está sobreposta. Tá joia. A gente temos que tirá-la para fora. Tá ok. Então a primeira coisa a se fazer é você converter. Para a gente poder cortar um pedaço de qualquer matriz no Pdesign, você tem que fazer uma conversão para pontos. Tá joia. Senão você não consegue cortar um pedaço que você criou de uma determinada matriz. Conforme já estudamos sobre a conversão de pontos. Então vamos lá. Vou clicar duas vezes. Vai ativar o menu atributos. Ok. Eu vou vir aqui converter para pontos. Joia. Vejamos que agora a nossa matriz, né. Temos outro tipo de atributos nela, né. Que é o dividir ponto, alterar cor, né. E no caso aqui, o que vamos estudar, o que vamos utilizar será o dividir pontos, a tesoura. Então vamos para a postilha. Agora que a camada está convertida em pontos, podemos separar a parte a qual queremos excluir. Clicando duas vezes na camada para selecionar. E no menu atributos utilizaremos a tesoura para fazer um corte e separar a camada desejada. Note que é melhor ampliar bem o zoom na região do corte, para podermos observar melhor o corte. E com a tesoura ativada, veja que somente a camada selecionada ficará visível na área de design. Então vamos lá. Bom, supostamente aonde a gente precisamos cortar essa nossa ponta de cobertura será aqui mais ou menos aonde vai entrar na parte superior do outro coração. E aqui logo abaixo, aonde está saindo aqui, tá ok. Mas vamos ver uma coisinha aqui. Quando eu clico duas vezes aqui na camada, vou ativar a tesoura. Vejamos que a outra camada, outro grupo, no caso que nós estávamos usando como referência para o nosso corte, ele sumiu. Então às vezes em determinada matriz fica complicado você precisar de uma referência no caso do grupo anterior. E quando você utiliza a tesoura ele some. Tá ok? E fica difícil você imaginar onde será o corte o mais perfeito possível. É por isso que vamos trabalhar com outro tipo de referência a partir de agora, só para a gente fazer o corte. Tá ok? Então vamos na apostila. Para efetuarmos essa divisão com a tesoura, precisaremos de uma referência para ficar mais preciso nas emendas. E para isso utilizaremos a imagem de referência que utilizamos para criar a primeira parte manual, que está oculta no menu imagem e precisaremos visualizá-la. No menu imagem arrasta a base deslizante, barra deslizante para o sinal de mais, habilitando assim a visualização de nossa imagem conforme poderá ver na imagem logo abaixo. Vamos lá? Próxima página aqui. Bom, vejamos aqui como a gente vai utilizar a tesoura, e quando a gente clica na tesoura ela some a imagem de referência, vamos precisar buscar a referência da nossa imagem que utilizamos para o processo automático. Lembra? Então vamos lá, vamos voltar aqui. E como eu utilizo essa imagem como referência? Eu venho aqui em imagem, na barra deslizante que tem aqui logo ao canto, eu puxo até aparecer a minha imagem atrás da nossa matriz que estamos criando. Então é por ela que utilizaremos o corte, a referência do corte. Vejamos que pelo contorno aqui atrás, que logo atrás aqui no nosso coração que a gente criou na parte automática, será a nossa referência para efetuar o corte mais preciso. Então vamos lá? Então, quando eu seleciono a minha imagem, clico no dividir pontos, eu utilizo a referência logo aqui na nossa área de design. Primeiramente vamos ampliar o zoom, que agora vamos utilizá-lo só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu seguir a postila aqui. Não, é melhor eu deixar com o zoom mais longo mesmo, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Joia. Eu preciso fazer esses dois cortes aqui com a tesoura, certo? Deixa eu clicar aqui para aparecer novamente. Vou clicar duas vezes na camada. E o corte vai ser mais ou menos aqui, onde eu vou usar a referência do contorno, e mais ou menos aqui. Porém, esses cortes não podem ser de qualquer jeito. Ou seja, esses cortes, eles precisam ser feitos na hora, na parte onde vai ser cortada a nossa matriz, precisa ser cortada na direção dos pontos também. É o que vamos estudar agora. Vamos lá para a postila. Dividindo e separando os pontos. Isso pode ser feito simplesmente com a tesoura selecionada na camada desejada. E ir clicando e fazendo uma seleção em volta para ser dividido. E quando terminar, clique duas vezes para concluir essa divisão corte. Nessa imagem abaixo, não estou usando a referência, para que vocês possam perceber melhor a seleção que utilizei para cortar. Ok? Aqui só eu não estou utilizando conforme eu mostrei aqui, para a gente poder visualizar melhor. Ok? Vamos lá. Próxima página. Existem uns pequenos detalhes, tanto utilizando a referência ou não, que precisamos saber ao realizar a divisão corte de nossa camada. A primeira delas é sempre utilizar o corte, se possível, na mesma direção em que se encontra o ponto. Veja o exemplo para maior compreensão. Temos um exemplo logo aqui abaixo, onde a parte que está em vermelho, é o corte, onde vai ser efetuado o corte, que é na parte do ponto de cobertura, é nesse ponto e nesse aqui. Os outros, só foi a seleção qualquer que eu fui fazendo com a tesoura. Ok? Mas onde vai ser passado, a tesoura, o corte, tem que estar na direção dos pontos. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Veja aqui pelo exemplo aqui, vamos fazer agora no Pdesign, aguardo um pouquinho, que a direção do ponto, aqui tem uma setinha mostrando a direção dos pontos, e eu estou cortando aqui mais ou menos na direção. A parte vermelha é onde haverá o corte. Está ok? Na direção dos pontos. Veja aqui que o modo errado, é você passar a seleção onde vai ser o corte, de modo invertido na direção dos pontos. Vejamos que aqui está inclinado para baixo, se os pontos estão mais retos aqui. Está ok? Então vamos lá? Vamos para o nosso Pdesign, para entendermos melhor. Bom, eu só vou ampliar aqui para mostrar para vocês aqui rapidinho, essa direção dos pontos. Vejamos aqui, eu vou clicar novamente, vou clicar duas vezes na camada que eu quero cortar. Aqui é onde vai ser feito o corte, eu tenho que no máximo passar na direção que está o ponto. Vejamos que o ponto está vindo aqui, aqui ele dá uma curvatura e continua. Se ele encurvar um pouquinho, eu tenho que passar o corte na encurvatura dele, para não cortarmos errado a nossa matriz. Está ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou criar um ponto qualquer aqui, para vocês entenderem melhor isso aí. Vamos lá? Cliquei duas vezes, deixa eu ativar aqui o ponto zig-zag para esse ponto. Vamos lá? Deixa eu botar no máximo, está jóia? Só para vocês entenderem o que é o corte, como ele modifica. Está jóia? Jóia? Vamos transformar essa camada em converter para pontos, para a gente efetuar o corte. Jóia, agora eu vou aproximar o zoom, para vocês entenderem o que é o corte. Quando eu seleciono a minha camada, aqui a tesoura, eu corto. Vamos supor que eu vou cortar essa parte. Vejamos que eu estou cortando na posição dos pontos. Pronto, fiz a seleção onde eu quis cortar. Eu posso arrancar a parte fora, excluir ela, apertar o botão delete, ou ir no início e deletar. E cortei. Está ok? E se eu cortar torto? Veja só, eu vou realizar um corte agora fora da posição, como que ficará? Vou selecionar a camada, vou dividir pontos, eu vou cortar agora fora. Vejamos que eu estou passando a seleção, de maneira errada, na direção dos pontos. Ele vai cortar? Vai. Mas só que os pontos vão ficar com a direção das pontas erradas. Vou clicar duas vezes. Veja só o que aconteceu. Se eu tirar a minha matriz aqui, ou a minha parte que eu cortei aqui, fizemos que ele vai ter uma certa deformação aqui, porque eu não cortei na direção dos pontos. Então, é simples. A ideia é simples, é só você cortar na direção dos pontos. Vamos lá voltar para o nosso P-Design. Agora que já sabemos. Vamos voltar ao início aqui. O zoom eu vou diminuir um pouco. Agora eu vou fazer o corte. Deixa eu aproximar o meu zoom. Foi muito. O máximo possível dos dois pontos que vamos cortar. Aqui. Está ok. Bom, eu vou clicar agora aqui, na minha camada que eu quero fazer o corte. O corte vai ser feito somente na parte a qual está sobreposto, porque nós não queremos que essa parte da curvatura aqui, nós não queremos que esteja ponto de cobertura sobrepondo. Então, eu vou clicar no meu dividir pontos. Vou começar cortando aqui, um pouquinho para fora aqui. E na mesma direção do ponto, eu já dou um clique e deixo definido aqui, essa seleção aqui, já na mesma direção dos pontos. E os outros, você vai só selecionando a parte. Chegando aqui, novamente, aonde vai ser feito o corte aqui, você deixa o máximo possível na direção dos pontos. Joia. E aqui, até, clico duas vezes agora para finalizar o nosso corte. Joia. Agora, eu vou diminuir o zoom para a gente... Podemos ver melhor. Vejamos que a partir deste momento, olha só, quando você fez o corte, apareceu a camada que foi cortada logo abaixo aqui em último lugar. Então, você selecione ela duas vezes e vem em início e excluir. Exclui a parte que estava sobreposta. Está ok? Vejamos que está excluída pela camada aqui. Vejamos que ela não tem mais a parte que estava sobreposta. Finalizando, assim, essa parte de corte dessa nossa camada. Agora, vai entrar a segunda parte, que é a parte de edição da emenda. Está joia. Então, vamos para a apostila primeiro. Aqui estava ensinando sobre o corte. Conforme já aprendemos. Então, vamos para a próxima. Conceito do corte. Foi o que aprendemos até agora. Vamos. Aqui foi feito o corte. Excluímos a camada de sobreposição. Organizar grupos. Você já deve ter percebido que o grupo que estamos editando está acima do outro grupo, onde pode aparecer as outras camadas desse mesmo grupo sobreposto, como vimos na imagem abaixo. Vamos lá? Vamos entrar um pouco sobre organização de grupos. Está joia? Quando uma matriz de aplique que está criando possui mais do que dois grupos de aplique, é necessário organizar esses grupos na ordem de costura ou janela de camadas. Pois é de suma importância estar cada grupo em seu lugar para não haver erros ao abordar. Vamos seguir o exemplo abaixo para entender esse conceito. Vejamos aqui que nós temos aqui um retângulo. Aliás, olhando aqui nós temos o triângulo e logo abaixo temos o círculo e logo abaixo um retângulo. Está ok? Vamos lá? Seguindo a imagem acima, temos que organizar de seguinte maneira. O primeiro grupo a ser bordado será o retângulo. Depois, o segundo grupo, o círculo. E, finalmente, o terceiro grupo, o triângulo. Supondo que aquelas imagens sejam em aplique. Está ok, gente? Note que quando estamos criando esses grupos, eles estão na ordem errada na janela de camadas ou ordem de costura. Pois, como estamos sempre utilizando referências do grupo anterior para criar os grupos atuais, a ordem fica invertida. Então, para resolvê-la, é só mudar a posição desses grupos assim que já estiverem prontos para a ordem real de costura. Lembre-se que é só colocar os grupos na ordem de trás para frente. Ou seja, para abordar, a sequência seria o retângulo, o círculo e o triângulo. Lembre-se de fazer uma simulação para corrigir alguns erros nas posições dos grupos. Aqui temos a visão normal, como vimos a nossa figura, que é um triângulo, um círculo, um retângulo, mas na hora de bordar tem que ser de trás para frente. O retângulo, borda o primeiro retângulo, o segundo é o círculo, e por último é o triângulo que está sobre todas as nossas imagens. A organização desse grupo na ordem de costura é a causadora de muitos erros na hora de bordar, pois se for mal organizado, seu aplique ficará inacabado. Por isto, veja que é organizado de trás para frente na ordem de costura. Veja no exemplo como ficaria essas sobreposições na ordem de costura. Está ok? Vamos ver. Mudando a posição de grupo, vamos falar um pouquinho sobre essa posição aqui. Eu já tenho até a imagem pronta aqui para vocês. Já deixei pronto para exemplificar para vocês entenderem. Bom, eu tenho aqui três imagens criadas aqui no P-Design, que é a ferramenta básica dela, só para seguir de exemplo. Vamos supor que esse seja um aplique, onde você tem o aplique do triângulo, o aplique do nosso círculo e o aplique do nosso retângulo. Está ok? Vamos supor que se você bordar o triângulo e depois o círculo e depois o retângulo, não vai sair na ordem correta de bordado. Está ok? Ele vai se inverter na hora de bordar. Por isso, sempre começa de trás para frente. Qual é a imagem que está sobreposta de todos? No caso aqui, é o retângulo. Então, ele será o primeiro na ordem de costura a ser bordado. O retângulo. Qual que vem em segundo sobreposto? É o círculo. Ele vem em segundo. Qual que é o terceiro ou último? É o triângulo. Então, ele vem em último a ser bordado. Está ok? Mas, no nosso caso aqui, vejamos que nós estamos usando, nós acabamos aqui de, estamos criando o grupo de aplique manual aqui, mas só que ele aqui na ordem de camada aqui, quem está pedindo para ser bordado primeiro aqui, o primeiro grupo é o grupo de que criamos automático e segundo, o grupo que criamos manual. E nesse caso aqui, nesse conceito aqui, está errado. Por quê? Porque o que está sobreposto aqui é o que vai ser bordado primeiro, segundo essa imagem, certo? Ou seja, o de trás para frente. Então, no nosso caso aqui, está invertido. O que precisa ser bordado primeiro seria este que estamos criando. Mas por que ele está invertido? porque estamos usando o nosso grupo anterior aí, que é o aplique automático ali, como referência para a gente criar as camadas aqui. Vejamos que utilizamos para fazer essa curvatura aqui, porque se ele ficasse, nós mudassem lá no começo para trás, a gente não conseguiria enxergar, devido a esses pontos estar sobreposto a ele. Então, na hora, é simples, o conceito é simples. Você acabou de criar o seu ponto, o seu grupo. Vejamos o que acabamos de criar. Farta só um detalhe final que é a emenda. Chegamos até a emenda, você faz o seguinte, você pega o seu grupo, seleciona ele, as quatro camadas dele, está selecionado, eu vejo que está em azul. Vimos aqui, no botãozinho aqui, costurar primeiro, na nossa ordem de costura, e jogamos ele para ser bordado primeiro. Vejamos que agora a parte do alinhado que estava aparecendo desapareceu. O moleque desapareceu, é que ele está atrás do nosso grupo de aplique automático, no caso aqui, como ele está sobreposto as outras, o nosso aplique automático está sobre as outras camadas, no caso, que é o outro coração, ele vai ser bordado por último. Está ok? Então, às vezes pode causar um pouquinho de confusão, esse tipo de conceito aqui, mas ele é bem simples, está ok? É só vocês prestarem atenção, porque em grupos em apliques de dois ou mais grupos, de aplique, no mesmo desenho, numa mesma atriz, você tem que deixá-lo, sempre bordar os que estão sobreposto, os que estão de trás para frente, ou seja, no caso aqui, como exemplo, estou o quadrado, o círculo e o triângulo, da joia. Então, na criação também, quando vocês estão criando aqui semi-automático ou manual, aliás, semi-automático ou manual, a gente utilizamos aqui, ele estava à frente aqui para a gente utilizar o ponto de referência, e logo após, a gente fez isso aí, utilizou, fez o corte, a gente já pode jogar a camada dele para ser bordada, né, atrás, né, organizando já a ordem de costura logo atrás da nossa camada aqui do automático. Está ok? E quando você terminar a sua matriz, você confere, né, se não vai ficar nenhum ponto ou nenhum grupo que está na posição errada aqui na nossa camada, tá joia? Então, talvez, na criação de aplique, o que mais, às vezes, pode causar um pouco de confusão é isso aí. Mas é simples de tudo, é só você, você edita, depois que você editou, você organiza esse grupo na posição correta, tá ok? Então, vamos lá. Para a próxima página, aqui está ensinando a mudar o grupo, tá ok? Deixa eu só mostrar um conceito para vocês novamente, eu vou voltar aqui novamente a nossa camada onde estava, para vocês verem que ele estava acima, tá ok? Pelo ponto de alinhar, você vê que o nosso grupo, que o nosso grupo de aplique criado aqui manualmente, ele está aqui para ser bordado por último, na realidade não é, ele é primeiro, ele aparece por cima da nossa imagem aqui, da nossa nosso grupo de aplique automático, que usamos como referência, nós temos que deixar ele para trás, tá ok? Vamos lá, vou selecionar novamente e vou costurar primeiro, jóia? Vamos supor que tivesse mais uma camada aqui, né, de bordado, no caso aqui, a gente vai, vamos ter que avaliar, se tivesse mais uma camada e essa camada estivesse para trás desse coração, ela seria o primeiro a bordar, logo em seguida o coração, logo em seguida o coração automático aqui, tá ok? Então vamos lá, para podermos ajustar a suposta emenda desse grupo ao grupo que nos sobrepõe, precisaremos converter novamente somente a última camada de nosso grupo, a camada de ponto de cobertura para blocos, para isso, selecionamos a camada de ponto de cobertura do nosso grupo, que estamos editando, clicando duas vezes em menu atributo, vamos converter para brócolos, bom, o que precisaremos fazer agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, opa, jóia, eu vou tirar a imagem de referência que eu não precisarei usar mais ela agora, ok? Nós não vamos cortar mais, eu venho aqui em imagens, diminui o para zero aqui na barra, jóia, o que precisaremos fazer agora, deixa eu pegar o zoom, vou aumentar o zoom aqui, é fazer essa suposta emenda, na realidade chama de suposta emenda, mas é porque ficará atrás do nosso ponto de cobertura aqui, tá jóia? Então vamos lá, para mim fazer essa ligação, essa suposta emenda aqui, a gente precisa trabalhar com a seta de selecionar pontos, mas no convertido para blocos, por quê? Porque o convertido para blocos vai nos trazer, vai nos dar a melhor opção para a gente poder fazer esse tipo de técnica, então vamos lá, então entrou a segunda parte da conversão, dessa parte aqui da nossa última camada, né? Vamos lá, vou clicar duas vezes nela, vou em atributos, opa, ela está aqui, lembrando que ela está aqui em cima, que a gente mudamos a posição dela, mudamos, colocamos na posição correta de bordado, vou clicar lá duas vezes, vou vir aqui converter para blocos, né? Deixa eu cancelar só para mostrar uma coisa para vocês aqui, diminuir um pouquinho o zoom, na hora que eu converto para blocos, né? Vai aparecer uma caixinha de mensagem, dizendo para mim, para mim ajustar a sensibilidade dessa conversão, então vamos lá, vou clicar duas vezes, converter para bloco, vejamos aqui, que aqui é sensibilidade, o que é sensibilidade desse nosso bloco aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês, vou clicar em OK aqui, né? Vejamos primeiramente, a hora que eu cliquei em OK, ele mudou o tipo de ponto aqui, o nosso ponto, nós vimos aqui, vamos até o nosso tipo de bloco, vamos mudar para ponto cheio, lembrando que, nesse tipo de ponto aqui agora, quando você converte para bloco, não é mais zigue-zague, você tem somente essas configurações que você pode utilizar aqui, no nosso caso é o ponto cheio, tá joia? Então, fizemos isso aqui, o ajuste fino é o seguinte, deixa eu voltar novamente, né? Você viu, às vezes pode ocorrer, mais uma vez, mais uma vez, joia, vou converter para bloco novamente, às vezes pode ocorrer de, ter distorção, né? Na nossa, no nosso, na nossa matriz que estamos aqui, criando o manual, e você pode ajustar isso aqui, para mais fino, para mais grosseiro, de acordo, né? Você acha melhor, para o seu design, tá ok? Às vezes pode ser que, em determinadas situações, vai distorcer um pouco o ponto aqui, você faz um ajuste mais fino, e clica em ok, tá ok? Aí muda o ponto, vejamos que o ajuste mais fino, não ficou muito bom, ó, para a gente, tá ok? Deixa eu voltar aqui na seta verde, vou novamente converter para pontos, vou tentar o grosseiro, vamos ver, vamos mudar aqui para o ponto cheio, né? Já tá um pouco melhor, tá joia, e assim por diante, quando a sua matriz, quando você faz essa conversão, que você muda para o ponto cheio, você vê que está muito deformado, né? As, os alinhamentos desses pontos, você faz, pode regular sensibilidade, voltando na seta verde, tá ok? Você volte, a sua conversão, tá joia, e faça ela novamente, então vamos lá, aqui, a explicação, né? Ocultamos a nossa imagem, já, conversor de bloco, vamos lá? Como pôde notar, pode acontecer que ao fazer a conversão para bloco, pode haver tanto uma pequena ou grande variação nos pontos, como também pode acontecer de mudar o tipo de ponto que foi esse nosso caso, foi o que estudamos ali, tá joia? Vamos aqui no bloco, né? Vejamos que, vamos confirmar aqui como a gente está usando o padrão de linha aqui, vamos deixar para, o nosso configuração para 3 milímetros, tá joia? Pronto, então vamos lá, Continuando, aqui, a explicação das modificações do bloco que fizemos agora, né? Edições da suposta emenda, agora vamos fazer a suposta emenda, para isso, aproxime bem o zoom, das partes que serão editadas, selecione a camada clicando duas vezes, e com a seta Selecionar Pontos, vamos seguir o procedimento, vamos lá? Bom, vamos fazer aqui no Pdesign, depois a gente passa as páginas da apostila, primeiramente, por que que eu mudei para o conversor de blocos, essa nossa matriz? Vamos aproximar bem aqui, por que no conversor de blocos, ele vai nos dar a melhor configuração, para podermos ajustar, né? Essa, essa ponta aqui, dentro da nossa matriz, onde precisamos fazer a suposta emenda, ficará escondidinha logo atrás, aqui do nosso, da nossa matriz, né? do nosso grupo, do que criamos automático, tá ok? Então, vamos lá, o que que eu faço? Eu clico duas vezes na camada que vamos editar, venho aqui na seta Selecionar, vou em Selecionar Pontos, vejamos que ele criou alguns pontos aqui, tá ok? Eu aconselho o seguinte, você pode pegar cada ponto desse aqui, Trazê-lo individual, vejamos aqui, ó, ele vem vindo, mas só que ele vem, né? Vindo meio que, é, desregulado, tá joia? Às vezes você pega um ponto, e não é o determinado ponto que precisaria mudar, né? Ele acaba mudando a estrutura de sua matriz, lembrando que qualquer alteração que você faça aqui, ele modifica também a direção dos pontos, ó, vejamos como ele modificou aqui, ó, tá ok? Então, deixa eu voltar, né? Eu vou ensinar vocês como é que se deve utilizar o procedimento aqui. Quando você pega a seta Selecionar Pontos, que ele deixou aqui os pontos selecionados, você clica, tá ok? E perto da onde você vai fazer as suas configurações, tente, né? Deixa eu selecionar, tente pegar o máximo possível, né? Os pontos que estão todos, que estão juntos aqui, para poder trazê-lo de uma vez, tá ok? Para não poder haver tanta distorção assim. Então, já selecionei, peguei a seta, cliquei, arrastei, fiz uma seleção dos pontos que eu quis fazer a modificação, daí a partir desse momento, eu clico em qualquer um deles aqui, mantenho clicado e arrasto, que ele vai arrastar todos, tá ok? Vejamos que eu vou arrastando, mais ou menos seguindo, ali o alinhavo, que você pode ver aí, né? Você entra dentro da sua referência aqui, né? Não precisa entrar muito, no máximo possível, até cobrir, você pode ver que existe uma seleção nela ali, né? até cobrir o último ponto aqui, que estamos clicando. Vejamos que ele ficou logo atrás, tá ok? O mesmo vamos fazer, vamos diminuir o zoom, para a outra ponta, tá jóia? Agora eu vou aumentar o zoom lá na outra ponta, veja só que aqui, só são três pontos nas pontas aqui, eu vou clicar na seta de selecionar, vou arrastar e selecionar somente, essas alças de controle aqui da ponta. Eu clico, né? Vou trazendo, no máximo, começou a entrar na outra matriz aqui, como referência, que estamos usando como referência, eu solto o mouse. Pronto, agora eu vou diminuir o zoom, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, deixa eu voltar para a seta normal, e temos aqui a nossa configuração, os nossos pontos feitos, a suposta emenda, né? No Pdesign, tá jóia? Vejamos que, você pode, com esse tipo de configuração também, você pode ajustar, né? As partes aqui, para deixar mais encurvado ou não, né? Só selecionando, jóia, deixa eu aplicar o zoom aqui, vejamos que, neste ponto aqui, ficou muito reto, né? Você pode criar pontos de controle aqui, eu cliquei uma vez, ele criou pontos dos dois lados, tá ok? Eu posso mudar para a curva, né? E fazer um pequeno ajuste, né? Nessa matriz, tá ok? Lembrando que, quando eu clico e arrasto, ela encorda, ou seja, ela engrossa o nosso, nossa, nossos pontos aqui na matriz, deixa eu voltar aqui, eu vou clicar aqui novamente, opa, criei um ponto sem querer, vou clicar nela, vou dar uma pequena curvatura aqui, tá jóia? Então, esse tipo de procedimento, gente, ele é muito sensível, tá ok? Você editar as alças no bloco, né? Mas pode ser feito, tá ok? Ele não faz, parte do nosso curso, as edições de cada ponto de bloco, tá ok? Porque até mesmo, é, quando você cria, esse tipo de matriz com o bloco, né? Ele fica praticamente aqui, perfeito, né? Em alguns casos, outros, você precisará usar algumas edições, tá jóia, gente? Mas é, coisa mínima. Então, estamos aqui, com a nossa matriz pronta, deixa eu diminuir o zoom aqui, tá ok? E, vamos para a postila, aqui, tá ensinando conforme, fizemos, jóia. Sim, temos mais um último módulo, de organização, esse check-up final, para, nossa matriz, são elas, mudar as cores da camada, do ponto de cobertura, para a sua escolha, e realizar um check-up, se há falhas, e usar o simulador, para concluir. Vamos lá, vamos aqui, ao p-design, bom, já que terminamos, né, o nosso grupo, já está, a nossa ordem de costura está certa, nossa matriz, que está, que está, no caso, sendo sobreposta, ela vai ser abordada primeiro, está aqui o grupo dela, em primeiro, e em segundo, o que criamos automático, que está, sobrepondo ela. Então, tudo certo, o que eu vou fazer agora, eu vou supor, que eu vou agora, que eu já sei que está tudo pronto, deixa eu clicar aqui no simulador, vou deixar o simulador mais lento, só para vermos, vejamos que ele criou, a primeira, camada, que é a camada de posição, no tecido, da joia, supondo que, ele já está marcando a posição, no seu tecido, aí logo após, você vai colocar, a gente veremos isso na máquina, você vai colocar o seu tecido, em cima dessa posição, e ele vai marcar a posição, que o corte, já fez, em verde, em seguida, ele vai, você vai cortar o seu material, no caso, vamos fazer isso, e, ele vai alinhavar, o seu material, em cima do seu, tecido, e por último, ele vai aplicar o ponto de cobertura, veja que o ponto de cobertura, ele vai chegar nas emendas aqui, ele vai parar, que foi aonde fizemos o corte, por quê? Porque o outro ponto de cobertura, da camada, do automático, ele vai fazer essa parte aqui, por aqui, já dá para entender, o porquê, que se deve acompanhar, a ordem de bordado, em suas camadas, sua ordem de costura aqui, ok? Vejamos que ele fechou, a matriz aqui, e ele vai começar a outra, ele faz, o ponto, aonde vai, ser aplicado, no tecido, aliás, a posição do tecido, agora, do material e o corte, vai alinhavar o material, e por último, ele vai fazer, né, o ponto de cobertura, vamos agora, poder acelerar mais um pouquinho, o ponto de cobertura, que é o ponto, desejado aí, que é o ponto final, né, da nossa matriz de aplique, vejamos que ele fechou, tá ok? E assim, fica pronto, a maneira, é, de aplique, do semi-automático, jóia, então vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa, é o check-up final, que fizemos aqui, no caso das cores, né, o que é o check-up final aqui, check-up final, é o seguinte, já que temos, o nosso, a nossa matriz aqui, já pronta, já sabemos, que já está, certo, para bordar, a última camada, eu posso mudar, na cor que eu desejo, né, que vai ser a cor real, na minha máquina, de bordar, no caso aqui, eu vou jogar o primeiro, de azul, mesmo, azul não, pode deixar o primeiro de azul, não tem problema, vou deixar de roxo, para diferenciar um pouco, e a última aqui, o ponto de cobertura, eu vou usar como, vamos colocar um vermelho, jóia, deixa eu mudar, esse roxo aqui, que está uma cor meio esquisita, pronto, deixo um rosa, e um vermelho, né, e finalizado, a nossa matriz, de aplico, utilizando, o sistema, semi automático, jóia, vamos ver, se tem mais alguma coisa, na costila, para a gente finalizar, esta etapa, né, deste vídeo, então, o check up final, normal, vamos ver aqui, no caso aqui, do alinhavo, do ponto alinhavo, se estiver, está falando, se estiver ultrapassando, conforme já fizemos, neste vídeo, ultrapassando o ponto de cobertura, você diminui ele, tá, jóia, e o check up final, usando o simulador, jóia, aqui acabou o nosso, a nossa parte semiautomática, deixa eu voltar aqui, para o Pdesign, e lembrando que, só para finalizar, aqui nessa parte semiautomática, as matrizes, que estão sobrepostas, parcialmente, você pode, usar, toda essa técnica, para essa criação, ok, é, a partir do próximo vídeo, será a criação, do nosso, nossa matriz, totalmente manual, manual, e, o interessante, que, o, a criação, a nossa matriz, totalmente manual, dá menos trabalho, do que, essa semiautomática, tá, jóia, gente, por quê? porque, são criadas, praticamente, tudo que você faz, né, tudo que você, cria, lá, na parte manual, né, as configurações, são, bem menos, do que, você ficar, editando pontos, conforme, fizemos aqui, na semiautomática, semiautomática, é boa, é boa, ele, ajuda, a customizar tempo, tá, jóia, mas, só que, são muitas, configurações, que tem que estar fazendo, aí, conforme, você viu, na última camada, que é o ponto de cobertura, mas, os resultados, também, são excelentes, jóia, então, vamos, aí, para o nosso próximo vídeo, o nosso vídeo,